Música 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 O vídeo da agenda hoje é a banda de Curitiba, o Manish. Beleza pessoal? Maravilha, beleza? Como é que rolou? Como é que vocês estão aqui em Caxias agora? O que está rolando? Explica para o espectador. Está rolando uma tranê pelo sul Que a gente fechou junto com o coletivo Fora do Eixo de São Paulo e de Curitiba Com a Bete, com o pessoal da Casa Fora do Eixo de São Paulo Começamos no dia 11 em Curitiba, na manhã da feira, em Coríntia do Sul Foi de Joinville, foi Floriba, duas datas, domingo, segunda Hoje Caxias, amanhã Erechim, sexta Sobradinho Sábado Pelotas, domingo Esteio e segunda-feira no Marquintana e Porto Alegre Que legal! Hoje vai ser que horas mais ou menos? Hoje vai ser 11 horas, 10 e meia, 11 horas ali no Aristos Aristos Valão House, legal! O som de vocês é... O que eu carrego traz a força e a verdade do seu Faço um brinco ao amor, em torno do que eu sinto O que eu carrego traz a força e a verdade do seu Ainda não tem um brinco ao amor, em torno do seu Ainda não tem um brinco ao amor, em torno do seu Ainda não tem um brinco ao amor, em torno do seu Ainda não tem um brinco ao amor, em torno do seu Ainda não tem um brinco ao amor, em torno do seu Ainda não tem um brinco ao amor, em torno do seu Obrigado.